Vamos lá! 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 Imagina o que me parece que hoje está a ter vida triste Trem-se como a fatal, a dor não briga Mas vejo bem e afinal, desta vida nada mal Hoje o que eu me quero viver, quando a tristeza me invade É o que? É o que me faz, se me limita a saudade É o que me faz, haja aqui uma vontade E agora, canto-pato Como mostrei-me a sorprendida, a sua vida por um mau bocado Não sei que o sol descanso, eu vou vir com ele e chamar canto-pato Agora, canto-pato E agora, canto-pato Outra vez Canto-pato Quando a tristeza me invade, vá lá Canto-pato Canto-pato Se me atremita a saudade, canto-pato Há um rio na vontade, canto-pato Como mostrei-me a sorprendida, não faço-me a vida por um mau bocado Não sei que o sol descanso, eu vou vir com ele e chamar canto-pato Olha, esse já foi E agora vai já outra Não sei que o sol descanso, eu vou vir com ele e chamar canto-pato Não sei que o sol descanso, eu vou vir com ele e chamar canto-pato O sol descanso, eu vou vir com ele e chamar canto-pato O sol descanso, eu vou vir com ele e chamar canto-pato O sol descanso, eu vou vir com ele e chamar canto-pato O sol descanso, eu vou vir com ele e chamar canto-pato O sol descanso, eu vou vir com ele e chamar canto-pato O sol descanso, eu vou vir com ele e chamar canto-pato O sol descanso, eu vou vir com ele e chamar canto-pato Ó Maríncio, vai ter tarpa! Ó Maríncio, vai ter tarpa! Ó Maríncio, vai ter tarpa! Ó Maríncio, vai ter tarpa!